Solta o sorriso do pitbull do pitbull Xavazca gosta O esquerdo porra é tudo pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pitbull brabo E cruadão de uísque no modo pitbull brabo Pus o cabelo dela, vai pitbull e raivado 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 Sobe o pitbull, sobe não, sobe Tchibô é raivado Embrace, dança, dança Tchibô é raivado 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 Sólio, 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 sólio Vitamina, esse é o piquem, esse é o piquem Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, hein? Pique funk, pique funk Eu vou mandar um reflux, não preciso de esse trato Vou mandar um reflux, não preciso de esse trato E cruador de uísque, não manda um pittinho pro bravo E cruador de uísque, não manda um pittinho pro bravo Os cabelos dela, tipo reitado 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 A cinco produtos Tipo reitado Tipo reitado Tipo reitado Tipo reitado Tipo raivado 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 Tipo A finalização Eu sou meu Isso vai dar uma agonia Já to vendo Coisa de adulto Eu gosto disso É muito adulto Vamos mandar um refrão Não preciso de citado Vamos mandar um refrão Não preciso de citado Incruadão de uísque no modo Pitbull bravo Incruadão de uísque no modo Tipo raivado Tipo raivado Tipo raivado Tipo raivado Toma, toma Tipo raivado Tipo raivado Tipo raivado Tipo raivado Uou! Puxa vida Tipo raivado Tipo raivado Tipo raivado